Vem meditar comigo na letra dessa canção Como tem sido o nosso diálogo com Deus Como está a nossa vida hoje Pai, estou vivendo entre trevas Quero caminhar Na tua luz, mas não consigo Todo meu ser Clama por ti, Senhor Me ajude, Pai Pois em ti eu não consigo Filho, aquieta o coração Não tenha medo Pois estou perto de você Sua agonia toda eu conheço Pois te formei E por isso estás aqui Pai, não sou digno do teu perdão Pois eu te feri Lagoei teu coração Mas peço agora Que me estenda tua mão Me puxe do abismo Me tire da escuridão Quer conhecer a luz Quer conhecer a luz Quero cada filho Envolvido em meus braços Então me peças Pois quero tanto te abraçar Pois quero tanto te abraçar Quer conhecer a luz Quer conhecer a luz Basta aclamar Quer ser liberto Basta pedir Tudo ao perro Tudo ao perro Mas preciso do querer Pois liberdade Tem de escolher Quero cada filho Envolvido em meus braços Envolvido em meus braços Então me peças Pois quero tanto te abraçar Pois quero tanto te abraçar Envolvido em meus braços Envolvido em meus braços O amor É que o amor